Fala galera topzera! Você ficará por dentro de tudo o que rola na FJU. Entretenimento, opiniões, comentários e claro, a sua participação é muito importante. Então acesse agora as nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5 4 3 2 1 Entra no ar! Live FJU! Sejam todos muito bem-vindos! Olá, boa tarde a todos vocês. Estamos de volta com mais Live FJU. E gente, neste final de semana passado, no sábado, nós tivemos o nosso evento do Photo Challenge. E foi tão legal, tão legal, que hoje nós estamos aqui para falar do evento. Vamos falar dos melhores momentos, vamos falar daquilo que nos chamou mais atenção, vamos falar dos micos que aconteceram nesse evento. Tudo um pouquinho para que você que não pode estar presente e ainda não assistiu, venha saber como foi legal. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo agora. A gente volta já já, porque eu trouxe amigas aqui. Já já vou apresentar cada uma delas para vocês, tá bom? A gente volta já já. A Força Jovem Universal tem inúmeras atividades e uma delas pode ser a sua cara. Olha só! Para aqueles que gostam de arte, temos a companhia de teatro, grupos de dança e até mesmo bandas. E levamos o seu talento para o grande público através dos nossos eventos. Para quem gosta de esportes, temos torneios de diversas modalidades, como futsal, vôlei, artes marciais e entre outras atividades. Para aqueles que gostam de focar nos estudos, temos um projeto que oferece palestras, oficinas de línguas estrangeiras, de informática, empreendedorismo e muito mais. Com o lema Não Te Julgo, Te Ajudo, o projeto HELP tem ajudado milhares de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão, automutilação, complexos e até mesmo pensamentos e tentativas de suicídio. Levando uma palavra de fé, força e esperança a quem precisa. Ah, e também temos aquelas ações sociais que levam a alegria e esperança para as crianças em orfanatos, idosos em asilos e hospitais. Toda semana temos uma reunião especial para você que quer estreitar o seu relacionamento com Deus, focando especificamente no Espírito Santo. Essa é a reunião do Algo a Mais. E claro, todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Aqui encontramos nossos amigos e fazemos novos. Uma tarde com muita animação, levando uma palavra certa, clara e objetiva. O nosso foco principal é salvar vidas através de todas as nossas atividades e fazer com que jovens tenham o seu encontro real e verdadeiro com Deus. Tá vendo só como o nosso trabalho é importante? Então você é ou conhece algum jovem que tem acima de 15 anos? Procure hoje mesmo um jovem da FJU para ingressar ainda hoje na Força Jovem Universal. FJU, nós esperamos por você! Você está assistindo? Live FJU E como eu disse para vocês, tivemos o evento Photo Challenge nesse sábado, aquele evento tão aguardado. Eu acho que foi o maior evento de fotos aqui no Brasil, porque incluiu, envolveu todo o Brasil, todos os estados do Brasil e tivemos fotos lindíssimas que super representaram a FJU. No final teve o ganhador de fotos do ano e o estado que teve, segundo o povo, votou as melhores fotos. Que aliás, nós vamos aqui liberar hoje, liberar as nossas opiniões, porque nem todo mundo concorda com as votações. Mas é claro, né? Por exemplo, eu tenho a minha opinião, mas muita gente votou, então não é a minha opinião que é considerada, é a opinião do povo que votou. Então, aqui a gente vai liberar hoje também as nossas opiniões. O que a gente achou? A gente achou que foi justo? Que a foto do ano tenha sido aquela foto da dança? Será que achamos justo o estado que ganhou a foto? É assim, cada um tem a sua opinião, né? Os que votaram mais, que receberam mais votos, foram os que ganharam, né? Então, não tem como dizer assim, ah, não valeu. Valeu, porque eles lutaram para o estado, para a foto deles ganhar, eles tiveram o maior número de votações. Mas, claro, cada um tem a sua opinião e os seus favoritos, como eu também tive os meus favoritos, porque a FJU é cheia de talento, gente. É muito talento, é uma galera muito talentosa. E para isso, eu trouxe hoje aqui algumas amigas. Olá, meninas! Olá! Nós temos a Bruninha. Oi! A Juju. Olá! Eu já ia falar outra coisa, né? A Louise e a Mayara. Elas vieram hoje aqui para a gente conversar um pouquinho dos highlights, né? Desse evento tão legal que aconteceu, que foi assim, muito gostoso, né? Só eu que gostei, por favor, me diz. Não, não, não. Foi emocionante. Foi demais, né? Foi muito legal. Aí, vamos começar aqui para esquentar um pouquinho. Bruninha, seu momento top, assim, o que você achou muito legal sobre o evento? O meu melhor momento, que eu assim, não vou esquecer, foi quando apareceu que São Paulo era o vencedor. Então, já deu para perceber que ela super acha que foi justo. Justiça. Que foi justíssimo. Não, mas é sério. Eu amei. Quando apareceu São Paulo, a galera toda vibrando, todo mundo gritando. Ai, foi muito legal. E eu queria pedir à produção, teve um momento aí do... Aquele momento, sabe, produção? Aquele momento que a galera estava lá assim, solta logo, pastor Daniel! Aquele momento tenso. Dá para colocar aí para a gente, por favor? Gente, mas que eu já não aguento? Tudo bem, nós temos um curto, nós queremos... Mas que é o dois. Mas que é o dois. Mas que é o sustento, né? Ai, pastor Daniel! Solta o primeiro! Ai, Jesus! Ai! Pastor Daniel! São Paulo! Olha, foi demais esse momento, né? Foi marcante, Daniel! E eu gostei muito daquela segurada assim. E assim, até eu estava assim, meu Deus! Ana, solta logo! Parecia que a gente estava... Não vai, não vai. Mas assim, quando falou São Paulo, tremeu. A João Dias tremeu. Então, todo mundo ficou naquela adrenalina. Todo mundo feliz. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Eu fiquei muito feliz por São Paulo, né? A gente por representar o Brasil, né? A Bruninha representa São Paulo. Eu represento o Brasil. Tinha que ficar naquela de... Equilibrando, né? E eu realmente tentei, né? Tentei bastante. Fiquei ali no sapatinho. Muitas vezes... Maior parte das vezes fiquei... Mas é claro, até a gente começa a ter... Poxa, porque as fotos lindíssimas, né? E teve um estado, na minha opinião... Na minha humilde opinião... E é opinião, é opinião, né? E ninguém pediu, mas eu vou dar aqui hoje. Porque eu acho que vale a pena ser mencionado. Esse estado se empenhou bastante. Mesmo sem terem os recursos. E isso é muito legal. Bom, a Bruninha mostrou o melhor momento dela aqui hoje, né? Ju, qual foi o seu melhor momento? Olha só. Então, gente... O que que acontece? Explica, então. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Não, terrivelmente competitiva. Então, eu já estava sofrendo desde a primeira votação. E no dia do evento, o meu foco era a votação total. Era total. Só pensava em votação. Eu só pensava na votação. Mas, como a senhora falou também, foi um evento muito bacana. O mesmo estado que a senhora favoritou também foi um dos que eu favoritei. Até mencionei que lá todos os lugares são muito bonitos. Que qualquer foto que fosse feita nesse estado ia realmente ter uma imagem diferenciada por conta desse lugar ser um lugar muito especial. E eu também considero muito... Tenho aqui um like, um carinho especial. Porque eu fiquei nesse estado lá quase cinco anos. Então, realmente eu me senti, assim, também surpreendida. Mas, né? Eu estou atualmente aqui em São Paulo. Então, eu também lutei para que São Paulo ganhasse. Mas, é como a senhora falou, né? São tantos talentos, tantas fotos lindas. Cada estado teve uma foto ali que teve a sua particularidade. A gente viu ali nas fotos o empenho de cada jovem. O empenho dos mídias, do pessoal do Cultura. O empenho da galera que se uniu para fazer acontecer. Porque, realmente, é um evento diferente. É pioneiro na Força Jovem. E eu acredito que no Brasil inteiro. Porque, pela quantidade de votos que todas as categorias receberam, é assim, tinham muitas pessoas conectadas naquele exato momento participando da votação. Então, foi um evento muito legal. E, para mim, o momento que mais me marcou, assim, de tudo, foi a hora da votação, né? É. É. Competitiva para caramba essa aí. Nem conto para vocês. Um dia eu conto. Um dia eu conto. Quem diga, né? Que fica aí, né? Um dia inteiro do lado dela. Você. A gente um dia podia juntar e... Então, é como um evento, né? Sem filtro, sem farsa. Quem foi no evento viu a Juliana sem filtro na hora da votação. Vivendo, literalmente. E você, Lu? Bom, para mim, o evento todo foi surreal. Eu acho que a maior dificuldade, vou começar com a minha dificuldade no evento, foi escolher entre as dez melhores fotos. Porque três delas me tiraram o fôlego. De ver a dedicação dos jovens. De ver a forma que eles se empenharam para tirar foto. Coisas que eu nunca imaginaria que poderia acontecer, né? Mas o momento da palavra foi o auge do evento. É o mais importante. Porque, além de ter levado a gente a conhecer a verdade sobre os filtros, né? Sobre aquilo que o mundo apresenta, o que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente acha. Ensinou a gente a sair desses filtros. A tirar esses filtros, né? A tirar essa farsa. Não só nas redes sociais, mas na nossa vida. Né? Teve partes, muitos espirituais. Teve parte engraçada, como quando o bispo comentou sobre os pelos do nariz, que é o filtro do nosso corpo. Também, a gente talvez nunca parou para pensar. Tenha pensado nisso. Só acha que fala assim, para que eu tenho isso daqui? Mas tudo tem um sentido, né? Então, acho que foi a parte, a auge do evento foi a parte da mensagem. É, eu também gostei demais da mensagem. Aliás, eu estava ali naquele momento da mensagem. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo parece que tem um fogo, assim. Você está ali, você está queimando. E eu estava assim, eu queria estar lá no altar com ele. Eu queria estar lá, porque eu queria falar disso. Eu queria falar daquilo. Que dá uma vontade. Foi demais a palavra. Eu acho que foi muito... Muito... Certeira. Deu para perceber, porque os jovens em silêncio total. Uma tensão, né? Outra coisa. Tem uma hora que eu até comecei a filmar. A gente não gosta de fazer isso na hora da reunião. Mas eu achei tão excepcional, porque geralmente nos encontros jovens, é muito jovem novo, é muito jovem e fica ali meio impaciente. Jovem é meio impaciente, aquela coisa toda... Eu não sou tão jovem e eu sou impaciente, né? Mexe aqui toda hora, ó. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para o lado, eu estava tão entretida, assim, prestando atenção. Estava tão legal a forma como a palavra foi passada, que de repente eu olhei para o lado, eu não ouvia nada. Não ouvia um barulhinho, não ouvia absoluta. E eu assim, uau! Eles estão mesmo prestando atenção. E isso é muito gostoso, né? Você vê que a palavra realmente está indo no alvo, né? Está entrando, né? Eles estão conseguindo absorver aquilo que está sendo passado. Isso é muito bacana. Foi muito gostoso. Inclusive, se eu não me engano, é na quarta-feira, produção, que vamos ter de novo. Se você quiser assistir, nós vamos estar passando de novo a palavra do evento para que você possa assimilar. Degustar, né? É, degustar, é verdade. Eu vou assistir de novo. Eu vou assistir de novo. E é um assunto tão legal que dá para ir falar desse assunto o ano inteiro. Porque eu achei muito fantástico a questão da pessoa se desfazer dos filtros. Porque eu até estava comentando com o Cadu, né? Cada pessoa vai vivendo uma situação ou vai tentando se encaixar em algum local ou num grupo, que ela vai se enchendo de filtro, que quando ela percebe, ela está com camadas e camadas e camadas e camadas de filtro. E a leveza que a pessoa sente quando ela se livra disso é algo glorioso, é algo divino. E é uma mensagem tão atual, né? É um jargão sem filtro, filtro. É algo tão atual, mas tão espiritual, tão profundo, que se a gente for avaliar, a gente tem que olhar ainda mais para dentro de si, para ver se no nosso coração não tem algum filtro, alguma coisa que ainda não está resolvida, né? Que a gente ainda não se desfez. É algo... É uma mensagem top. E vale a pena. A gente vai comentar mais sobre isso. A gente vai só para um intervalo e a gente volta já já. E vamos estar falando mais um pouquinho sobre a mensagem. Vamos degustar um pouquinho, né, gente? Vamos degustar um pouquinho aqui a mensagem, porque foi demais. A gente vai para um intervalo e a gente volta já já. Obrigado, John. Obrigado, John. Obrigado, John. Obrigado, John. Não acredito! Não acompanha mais as lives FJU? Sabemos que o trabalho, faculdades, séries para colocar em dia, vida social, arrumar a casa e a vida toma muito tempo. Afinal, ser jovem é um desafio. Mas toda essa correria pede uma pausa em uma programação animada, cheia de novidades para deixar sua rotina mais leve. Caso não consiga acompanhar ao vivo, as lives ficam salvas no canal do YouTube da Oficial FJU. Lá você encontrará todos os temas e a chance de assistir novamente o programa que mais curtiu. Gostou? Então compartilha esse lembrete com aquele amigo que anda sem tempo para nada e precisa de uma pausa na live FJU. A Força Jovem Universal é o lugar ideal para você. São diversos projetos e eu tenho certeza que pelo menos um deles é a sua cara. Aqui tem espaço para quem gosta de arte. Muita música, teatro, dança, enfim. O ritmo dessa galera é acelerado para valer. Se o que você gosta mesmo é de esporte, então chega junto e entra para o time. São diversas modalidades esportivas que a galera do Esportes FJU pratica. Para os estudantes de plantão, tem universitários esperando por você. Com palestras gratuitas e dicas para se sair bem na hora dos estudos. Se comunicação é a sua praia, o Mídia FJU é o seu lugar. Essa galera é a voz da FJU. São eles que produzem os melhores conteúdos para ajudar a quem precisa, através dos meios de comunicação. A depressão bateu? O help chega na hora certa. O objetivo dessa galera é ajudar as pessoas a tirarem a dor e não a vida. A organização é com uniforça. Eles estão sempre preparados para cumprir qualquer missão. Pense em uma galera top. E você está esperando o quê? Corre para a FJU e vem ser feliz. E aí, você curte música? Qual o ritmo que você mais gosta? Da tristeza e solidão Agora é paz no coração Eu descobri Que é que possa ser melhor Confesso quem eu sou Não vou me esconder Muda o meu nome Muda o meu nome Para o fim de semana Já está tudo preparado Vem meu amigo Fica junto e misturado Não fique em casa E você pode acreditar Na FJU A sua vida vai mudar E para o fim de semana Já está tudo preparado Vem meu amigo Fica junto e misturado Não fique em casa E você pode acreditar Só colar com a gente E você vai arrebentar Ah, então eu já sei qual é a sua banda predileta A banda FJU Acesse nosso canal oficial da FJU Se inscreva, ative o sininho E siga também a gente no Instagram Arroba Banda FJU Oficial Banda FJU A banda oficial da Força Jovem Universal Vem aí O maior festival de cinema da FJU Por que você chega a essa hora, Felipe? Está tranquilo, meu pai Tudo certo Em novembro Dia 6 E aí, cara? Caramba, você viu? Você nunca vai ser melhor que eu Você não pode ficar de fora Você está assistindo Live FJU E estamos hoje falando Daquele evento que tivemos Com o Força Jovem Nesse sábado Sem filtro, sem farsa Que foi o Photo Challenge E eu estava perguntando aqui Para as minhas amigas Quais foram os momentos Highlights, assim Para elas Desse evento Todas falaram Falta só a Nayara agora Nayara, qual foi o Top Moment Para você? Para mim, o melhor momento Foi a entrega Porque, igual a gente estava falando A palavra fez todo sentido Naquele momento Entrou A gente viu que a palavra Estava entrando E não tem nada melhor Porque no momento da entrega É aquele momento Que é você É exatamente aquele momento Que você tira aqueles filtros Que você entende Que tem que se livrar Daquelas camadas E não tem nada E não tem nada mais gostoso Do que você ser você mesma Com você mesma E com Deus Que é aquele momento Que você se desfaz de tudo De pensamentos Do que está acontecendo Do que passou Para você estar ali Com Deus Naquele momento Então, para mim É aquele momento Que a gente viu Percebe, né? Que o jovem está se desfazendo Daqueles filtros Daquelas coisas Que está acumulando Na vida deles Que eles passam a ser Aquilo que ele é Para Deus Oh, meu Deus Eu sou isso daqui Então, para mim Foi o momento mais top Do evento Foi o top, né? Foi demais E claro que culminou Em muitos jovens Se entregando E se batizando Nas águas Para começar Então, uma vida nova Sem filtros, né? E a gente vai já já Falar um pouquinho Do significado do filtro, né? Eu... É aquilo que você falou, né? Vamos degustar Vamos degustar um pouquinho Porque eu acho que Se a gente não degusta A gente não consegue entender Aquilo que a gente pode Aprender com tudo isso, né? Bom, todas falaram Dos seus top moments E eu tive, assim Um top moment sério E o top moment engraçado O sério é bem parecido Com o que elas falaram Que foi a parte da palavra E a gente vai degustar Esse momento sério já já Mas eu tenho que falar Para vocês que teve um momento Sabe aquele momento Que o seu queixo cai E você fica meio assim, ó Tô passada Tô chocada Igual o meme Passada Chocada Deixa eu contar para vocês Tem um jovem aqui No estúdio Que ele ajuda a gente E pensa num menino Quietinho Quietinho Assim, bem no cantinho dele Eu chego aqui e falo E aí, Gabriel? Oi, Dona Nanda Aquele vibe Bem calmo Assim, aquela calma Aí, de repente Eu tô lá no evento Quando eu olho Lá pra frente Tá o Gabriel, gente Tá o Gabriel pulando Eu, tipo assim Eu nunca vi aquela pessoa Não conheço Eu também fiquei chocada Olha os filtros Ele vive de filtro Aqui Será que é aquele? Aquele é o real Aquele é o Gabriel sem filtro Gabriel sem filtro Gabriel sem filtro E vale a pena Se a gente conseguir Será que a produção Consegue uns pedacinhos Do Gabriel sem filtro Pra gente assistir? Coloca aí Pra vocês verem Com certeza Pois é, gente Imagina aquele menino Quietinho Quietinho Gente, tô errada Não Aqui, ó Minhas testemunhas Não tá Aquela coisa quietinha Que fala com uma paz Aquele Lá a gente viu o Gabriel Sem filtro, gente Sem filtro e sem farsa Mas voltando então Aquela parte Que a gente quer conversar Um pouquinho Da palavra Aliás Uma das coisas Que eu queria falar Essa camiseta aqui Tá demais, né? Linda Essa camiseta aqui Tá demais Essa camiseta, gente Não é camiseta de evento Sabe? Que você comprou Acabou o evento Você não usa mais Porque ela não tem Ela assim Ela diz tudo Ela tem uma mensagem Você pode ir pro trabalho Você pode ir pra faculdade Você pode usar no seu dia a dia Eu vou usar muito Porque eu amei as cores Eu amei o design Nem dizer que foi Meu maridinho Que Né? Orgulho, né? Então Mas eu achei ela Muito linda E eu acho que Isso mostra até Uma evolução Do Força Jovem, né? Porque antigamente Era mais aquela coisa Evento Não sei o que Era só logo E era só no evento Passava É, só no evento Passava E a gente pode Então, de repente Né? É Com coisas assim Ter a Moda Jovem FJU, né? Verdade Olha só que legal Você vai ter A coleção Moda Jovem FJU Que a gente já tem As camisas estão sendo vendidas Tanto no Arca Center No site do Arca Center Na loja do Arca Center Como também Nas souvenirs do templo Aquela loja que fica ali Na frente do templo Tá, gente? Não é Não é aquelas de lado Não é A da frente E lá na souvenirs Também você pode comprar Ou você também pode A souvenirs também Entrega aí no seu estado Você pode mandar mensagem Pelo WhatsApp deles Ou comprar no site Do Arca Center Tanto faz Nesses dois lugares Você consegue comprar A camisa tá muito legal Tem o Fzinho Aqui atrás Tem o joinha, né? Tá bem bonitinha Não dá pra mostrar Não vou virar aqui Pra vocês verem Mas tá bem legal Gosto muito Nesses detalhezinhos Que dão um toque Ah, é Eu tenho ela aqui Esqueci, gente Que ela tava aqui, ó Inclusive em breve Não sei se vamos Vamos sortear Eu acho que a gente Vai sortear Olha como ela tá linda Sem filtro Sem farsa Você nunca mais Vai esquecer O evento Do Photo Challenge, né? E aqui Tá É Uma camerazinha O logo É O logozinho Do nosso Photo Challenge Que é super cool Eu não sei a tradução de cool Em português É Legal Muito legal É Tem o logo da FJU E um joinha Porque tem tudo a ver Com o nosso evento E a força jovem Que tem evoluído demais Nesses Nesses últimos anos E isso é muito Ai Eu acho linda A cor fica linda ali, ó Ó Que demais E Provavelmente A gente vai ter uma camisa também É Bem Super legal Assim Para o nosso Deixa quieto Porque eu vou querer todas Vou querer todas Ai, vou dobrar aqui rápido Vou dobrar bem dobrado É uma forma de evangelização Às vezes o jovem conhece Uma pessoa que é cheia de filtros Dá a camisa de presente Para essa pessoa E deixa a mensagem falar por si só, né? E falando em mensagens Se a gente pensar bem, meninas Aquilo que a gente Vamos degustar Momento degustação agora Vamos pegar um pedacinho aqui Cada uma quer pensar Num pedacinho Do que gostaria de degustar Sobre o evento Quem quer começar? Fala, Lu Então Eu estava pensando na mensagem E assim De tudo que foi ensinado De tudo que foi falado Existe um filtro Que a gente tem que ter Nessa vida Que é um filtro Sobre aquilo que a gente vê Aquilo que a gente ouve O filtro do pecado Vamos dizer assim Sobre aquilo que vai entrar Na nossa mente No nosso coração Aquilo que as pessoas falam Que pode nos agredir Agredir espiritualmente Fisicamente Que vai jogar a gente Lá pra baixo Então não é só o fato O fato de ter um bom filtro Lindo e maravilhoso Que transforma a gente Na internet Ou Eu não estou legal por dentro Mas eu falo pra minha amiga Ai, estou bem Você está bem? Estou bem Mas é aquele filtro Daquilo que a gente ouve Daquilo que a gente vê Porque é muito Sutil E muito rápido Como as coisas acontecem Sabe? Como as coisas O mundo se apresenta Pra gente Chega Com situações Com sugestões Que vai falando Sobre a sua vida sentimental Que vai falando Sobre a sua aparência Que vai questionando Aquilo que você tinha Como Uma base Como uma prioridade Como um valor Na sua vida E você perde Então acho que é um filtro Que a gente tem que ter ali O tempo todo Então Não só colocar em prática Tudo que foi falado Mas prestar bem atenção O que você está absorvendo Porque eu já Um exemplo bobo Mas você vai passar um café Filtrinho do café Se cai um pouquinho de café Do pó No fundo da garrafa Acabou o café Já era Ninguém consegue tomar Ou você coa um novo Ou aquele ali Vai pro lixo Então Da mesma forma É o pecado Às vezes você tem Até um filtro ali Meio furado Ou você deixa Passar algumas coisas Que vai fazer Um efeito No resultado final Da sua vida Na sua comunhão Com Deus Na forma que você age Na forma que você pensa Então ter esse filtro Contra o pecado Bem selado Bem resolvido Vai fazer toda a diferença Então se a gente for trazer Um comparativo De filtro Porque como ele explicou O filtro ajuda a segurar O que é impuro A impureza Não deixa passar o pó Para você ter o café Ou um filtro Do ar-condicionado Ou o filtro Como ele falou O pelinho do nariz Eu achei muito engraçado O pelinho do nariz Que é um filtro Para aquela impureza Para que a poluição Não vá para dentro Então fica tudo ali Filtradinho Se a gente fizer Esse comparativo Filtro E O que é esse filtro A gente pode Pode dizer que Um desses filtros Se chama vigiar Né Se você O vigiar é um filtro Porque se você não vigia Passa tudo Exatamente Então É um filtro Que é necessário Que não é sem filtro Aí você É o filtro necessário É o filtro do bem Né Vamos dizer assim Sinceridade também Mas calma Ainda estou falando Do vigiar Menina Nem desenvolvi ainda O meu pensamento Ela já quer pular É a ligeirinha Lá vem a ligeirinha Segura a sinceridade Aí Então Esse filtro do bem Que é necessário Que não pode ficar sem Né Porque é o filtro Que segura A impureza Esse filtro é necessário E um deles Um desses Nomes Pra esse filtro É o vigiar Se você Não vigia Os seus pensamentos Se você não vigia O que você fala Se você não vigia É O que mais? O que ouve O que ouve O que deixa entrar Tudo tem que Tem que ter um filtro Do vigiar Aqui Tem que ter aqui Tem que ter aqui Tem que ter aqui No coração Principalmente Né Aqui na mente Né Então olha como você Tem que usar O filtro do vigiar Em praticamente Em todos os seus sentidos No sentir No tato Gente em tudo Você tem que ter O vigiar O filtro do vigiar Em todos os seus sentidos Nos seus olhos Você tem que filtrar Você tem que vigiar O que você está olhando Então olha como é A coisa É ampla É ampla Por isso que eu falei A gente tem que degustar Porque a cada momento Que a gente vai falando Do filtro A gente vai vendo Que isso é É um tema Com tanta profundidade Para a nossa vida espiritual Que realmente Tem que ter essa degustação Né Existem os filtros Para o bem Né Que são esses filtros O vigiar E tem os filtros Do mal Que a gente tem que se livrar Que é realmente Sem filtro E uma das coisas Por exemplo Que me chamou a atenção Foi a questão Do filtro Que a pessoa usa Para tentar se encaixar Para querer agradar As pessoas E até Aí é o filtro Que ela Ela tem que se desfazer É o filtro ruim É o filtro Que ela Que faz mal Para ela Que faz mal E eu me identifiquei muito Porque eu já usei Esse filtro De tentar Querer agradar Todo mundo Quem nunca Quem nunca Às vezes Você quer se enganar E falar assim Não Eu sou sem filtro Eu sou sem filtro Mas gente Quem nunca Isso é algo Que a gente tem que Se vigiar O tempo inteiro É Porque Se você Olha o filtro do vigiar É o filtro do vigiar Que você tem que usar O tempo inteiro Porque por exemplo Nós somos aqui Amigas Né Mas Às vezes Você Quer me agradar Você quer muito me agradar Então Você começa Peraí Eu acho Que se eu colocar Esse filtro Aqui Ela vai gostar Mais Esse É Mas se eu Tirar esse filtro E ela ver O que tem aqui Talvez ela não vai gostar Então deixa eu botar o filtro Para ela gostar mais de mim Isso pode acontecer Por isso Que o filtro do vigiar É importantíssimo Tem que estar ali Você tem que estar vigiando A gente tem que estar Se vigiando Não é porque você Colocou hoje 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 eu acordei Botei o filtro do vigiar Pronto Só acordou Depois já estava Não estava vigiando Deixou o filtro Para trás Não pode É o tempo inteiro O tempo inteiro Esse filtro Ele tem que estar presente Na nossa vida Né É E é um ponto de equilíbrio Né O que vai determinar Se a gente vai Ser diferente ou não Se a gente vai mudar Ou não Vigiar Porque quando a gente está ali Com o filtro do vigiar É como se esse filtro Estabelecesse um limite Daqui Para frente Eu não vou Exatamente É o que demarca a fronteira Entre você E o pecado Entre você E aquilo que não agrada a Deus Entre você E por exemplo Falar mal de alguém Entre você E por exemplo Ter uma atitude Que não é muito legal Ou desrespeitosa E por aí vai Então o filtro Ele é algo Divino Gente Eu estou apaixonada Pela mensagem Porque Eu fiquei assim Como que nunca Ninguém falou pra mim Que Tentar agradar as pessoas Era um filtro Que se usava Porque veio uma Uma clareza Assim Tão grande Embora eu já Tenha me desfeito Desse filtro A gente relembra Né Poxa Naquele momento Eu estava assim Eu estava assado Eu podia ter ouvido Essa mensagem antes Porque Porque é muito interessante Gente Vou ficar aqui falando Que tem que degustar Porque É muito legal E além do filtro Do vigiar Tem o filtro Do temor Também Que está bem ali Do ladinho Do vigiar Você tem que ter Temor Em relação Aquilo que te afasta De Deus Em relação ao pecado Então Antes da situação vir Se tem um filtro Do temor Você também consegue Demarcar essa fronteira Nesse limite Para não errar E levando Eu já vou deixar A Bruna falar Que ela quer falar Da sinceridade Gente Eu estou aqui assim A Bruna ainda não falou Não posso esquecer Não posso esquecer A Bruna vai falar Já da sinceridade Mas antes que eu esqueça O que O que vem assim Na cabeça Porque eu sou desse tipo Que esquece as coisas Tá Mas deixa eu falar rápido E não vou esquecer Já já Uma coisa que Chama muita atenção Você falou assim Ah Essa coisa de querer Agradar as pessoas É um filtro Que você coloca E você sabe Onde que isso Se potencializou Isso se potencializou Quando as redes sociais Foram criadas Você vê Onde mais tem filtro É rede social E não é só filtro É filtro assim Para ficar mais bonitinha É igual o Júnior colocou lá O filtro de carinha Filtro dos olhos azuis Para você parecer Que é Mas não é Mas as pessoas Elas usam filtros Por exemplo Quando ela Quer aparentar Aquela vida Perfeita Olha a minha vida As celebridades Os influencers Querem mostrar lá A vidinha perfeita Aquelas que querem muito Fama Né Elas ficam lá Apostando Desde o café da manhã Dela Até Aquilo tudo É filtro Tá cheio de filtro Ali Porque a vida real Dela Muitas vezes Como eu falei aqui Uma vez Que eu vi Nos stories De uma pessoa É O dia Quase que inteiro Dela Ela postando Começou de manhã Muito bem Queridos Que saudade De vocês Gente Como que ela pode Falar que saudade De vocês Ela nem sabe Quem tá assistindo Tá saudade De quem Como assim Né São os questionamentos Que você tem que ter E as vezes Você Que tá aí Assistindo Você quer copiar Aquilo Por quê? Porque você quer A adulação Das pessoas Você quer Agradar As pessoas E ela começa O dia dela Falando Oi queridos Mas ela Finaliza o dia dela Num hospital Com ataque de pânico Crise de ansiedade E depressão No dia da pessoa Começa Super high Feliz Animada E ela termina Num hospital Então Olha aí Aquela Aquela vontade E eu ainda digo Mais pra vocês Muitos Que estão aí Postando Postando Muitas coisas E posta selfie E posta foto Muitas dessas pessoas Não tem nem estrutura Pra Aguentar Porque assim Rede social Hoje em dia As pessoas Acham Que elas Tem que dar opinião De tudo Por exemplo Postou lá Falando Ai olha como Eu amei essa camisa Eu postei Com as minhas amigas E falei assim Ai amei essa camisa E realmente Eu amei Mas eu não pedi Mas eu não pedi a sua opinião Né Então você vai lá E quer dar a sua opinião Eu não gostei Achei horrorosa Eu tenho estrutura Pra aguentar A sua opinião Aguentar Eu tenho Eu nem ligo Sabe Nem ligo Você pode Problema seu Cada um tem o seu gosto Eu amei Você não gostou Mas assim As pessoas Tem questão Pra que que você Vai Olha Pensa comigo A pessoa postou uma foto Pra dizer que amou a camiseta Ai você faz questão De ir lá E botar um comentário Eu detestei Horrorosa O que que você quer com isso O que que você tá querendo com isso Você quer ser desagradável Você quer ser do contra Você quer chamar atenção Só pode ser Porque não tem necessidade Mas você vai na onda Na onda Sabe Porque você vê que hoje em dia Tem um filtro chamado É Não, não É um pouquinho do que a Bruna vai falar O perfil assim É sinceridade E falo na cara É um Isso é um filtro Vou te falar Por que que isso é um filtro Porque muitas vezes Você quer ser grossa Você é amargurada Por dentro Amargurado Então você Às vezes Não gosta daquela pessoa Então você quer ofender Então você põe o filtro Pra dizer assim Eu falo na cara Hashtag E nas telas É tão mais fácil também Né Falar pessoalmente Ah não Mas já que eu tô aqui Eu tenho que Não Vou comentar Eu vou Vou dar o dislike Eu vou colocar a minha fúria aqui Mas sempre atrás De uma tela Exatamente Não tem Não tem Sempre atrás de um perfil falso Fake Aí eu coloco Porque se ela chegar Na sua cara E falar uma coisa dessa Você pode ter certeza Quem fala o que quer Ou ouve o que não quer Não esqueçam disso Você fala o que você quer Você ouve o que não quer Muitas vezes Gente Eu vou ensinar pra vocês Uma regra de etiqueta De bom senso Tá Eu vejo coisas Nas redes sociais Que eu poderia Ir lá E fazer um comentário Desagradável Mas Eu não Tipo assim Eu acho Aquilo O meu comentário Fica pra mim O que eu acho Desagradável Fica pra mim Eu não preciso Ir lá E ficar escrevendo Mas sabe o que que é Hoje Você aprende Nas redes sociais Ah Todo mundo fala Ah Eu falo a real Eu mando a real Aqui é meu espaço Aqui é minha liberdade A internet é assim A senhora tava falando A senhora tem estrutura Pra ouvir isso E não se importar Mas e quem não tem A maioria não tem Essa estrutura Aí se sente ofendida Aí que entra uma depressão É daí Era aí que eu queria chegar Ocasiona vários problemas Na vida de uma pessoa Desconhecida Por causa de uma opinião Que você não guardou pra você Muitas delas começam Imagina Os stories daquela pessoa Ela toda feliz Postando o café da manhã dela Mas aí vem aqueles enviados De satanás E falam pra aquela pessoa assim Ai você é ridícula Ai você não sei o que Então o dia dela Quando ela vê aquilo ali Ela tá pensando Que ela só ia receber elogios Que todo mundo ia amá-la Então quando ela recebe Uma crítica Ela não tem estrutura Então aquilo magoa ela Aquilo ofende Ela nem sabe Quem é aquela pessoa Ela não Sabe aquela pessoa Às vezes É assim ó Não vale a pena Você dar atenção Pra uma pessoa dessa Mas ela Ela não tem estrutura E ela se ofende Ela se entristece Não é à toa Que provavelmente Ela terminou o dia dela No hospital Uma das coisas Que aconteceram também No evento Que foi muito bacana Foi o teatro Que retrata exatamente Do que a gente tá falando Só que pra gente Que assistiu Foi colocado No Telegram Que a gente tinha O direito de escolher O final daquela história Um passou Primeiro que ela foi E ela foi super arrogante Com o rapaz E ela colocou Ela queria tirar foto De tudo E o rapaz Viu que aquilo Não era o que ele queria Pra vida dele Então ele abriu mão E saiu fora E aí depois Quando a gente Voltou Entrou na votação Colocamos lá Que ela fosse a Milena A fofinha As coisas na vida dela Ela falou Olha Eu sou isso aqui Eu tenho É isso aqui Que eu sou Se você quiser A gente leva adiante Se não Tchau Então assim Levar o filtro Pra tirar o filtro Da sua vida Eu acho que é algo Muito essencial Porque vai garantir O seu futuro Não é uma coisa passageira Como as redes sociais Acabou-se a internet Meu bem Acabou o filtro Acabou-se a falsa realidade Acabou tudo Só que o que você tem Pra sua vida Então absorver Esse tipo de opinião Que as pessoas colocam Expõem Ali o tempo todo Na internet Não faz bem pra gente De jeito nenhum A gente tem a escolha E não faz nem bem Pra gente Quando somos críticos Dos outros Isso não é agradável Pra gente Às vezes a gente Não percebe Mas aquilo ali É desagradável Você vai lá E faz questão De ser do contra Você faz questão De falar a sua opinião Pra machucar Pra ofender Muitas vezes Ou então Ah, mas é apenas Minha opinião Mas às vezes Se foi pedido A sua opinião Se foi falado assim O que você acha Tudo bem Agora Nem foi pedido E você sai dando Sua opinião Assim Então você está sendo Desnecessário Isso não vai te fazer bem De jeito nenhum Então fica aí Uma dicasinha de leve Pra você Que você precisa ter Esse filtro Do simancol Sabe Ótimo Simancol Filtro Coloca o filtro Do simancol E você Não Eu tenho simancol Eu não vou fazer isso Eu tenho simancol Eu não vou falar Né Não vou ser desagradável E o que mais tem aí São pessoas que não tem Filtro do simancol Né E outro filtro Que O negativo Né Falamos aí De filtros positivos Um filtro negativo A Bruna Já vai falar Da sinceridade A verdade Que já deu uma Pintelada Já Não ia falar Outro filtro Que as pessoas Elas usam demais Inclusive Dentro de igrejas Tá Existe um filtro Chamado Engano Engano E as vezes Elas usam Esse filtro Do engano Com Terceiros E ela usa Esse filtro Do engano As vezes Com ela mesma Quando ela Quer se enganar Ela não quer ver Quem ela é De verdade Então Ela usa aquele filtro E ela fala Pra ela mesma Não Mas Eu Eu sou Assim Eu sou Boazinha Aquele meme Eu depois De colocar 20 filtros Na minha foto Ai como eu sou linda Né Então assim Ela se engana A própria pessoa Se engana E o que que acontece Por exemplo Vamos falar Que em termos De Pessoas que estão Até mesmo Dentro da igreja Vamos falar De jovens Do força jovem As vezes Né Vamos trazer Esse exemplo Pra dentro De casa Até mesmo Porque As vezes Você é um jovem E você pensa Que ali no força jovem Só tem jovem Perfeitinho E você Quando você se depara Com um jovem Com um jovem Quando você se depara Com aquele jovem Cheio de filtros Do engano Você fica assim Não esperava Que tivesse isso Na força jovem Pois é Pois é Ótimo Já vai ser nota 10 Já vai ser nota 10 Então o que que acontece Você tem que observar Eu tenho usado O filtro Eu tenho usado O filtro do engano Eu chego lá E eu quero mostrar Ser uma pessoa Que eu não sou Sabe O pastor Eu quero Ser perfeitinha Eu quero ser muito perfeitinha Eu quero que o pastor Conte comigo Porque Ai eu quero que Eu quero fazer Eu quero isso Mas por dentro Eu sei Eu sei que as vezes O pastor fala uma coisa E eu tenho maus olhos Com ele As vezes Eu falo mal do pastor Pelas costas Da esposa Ou do Do obreiro Da obreira Da outra colega Você faz coisas Mas ninguém vê Que você é assim Ninguém vê É aquele filtro Do engano Que mostra Você faz questão De mostrar Como você é lindinha Perfeitinha Uma gracinha Mas você Sem o filtro É uma cobrinha Venenosa Da linguinha grande Sabe É a girafa É não Girafa não Fala assim Da girafa Não é verdade A língua dela Ela cresce até Meio metro Não Mas a girafa é lindinha A girafa não é má A cobra é má Nesse momento Aparece o meme Da serpente Falando com ela É A cobra é mazinha Aquela cobrinha A girafa não Nem a linguaruda Não a ser A girafa é um dos animais Que eu mais amo Então Você é uma cobrinha Você é falsinha Você é E só quem sabe isso É quem? A própria pessoa É você amiga É só você que sabe Quem você é Mas o que acontece Você pensa assim Eu vou enganar Eu vou enganar Mas você acha que você engana Deus? Aliás Você não engana Deus E você não engana o diabo Porque O diabo está vendo ali Através das suas atitudes Deus conhece o seu interior Então Você está enganando a si mesma E de repente Você está enganando sim As pessoas ao seu redor Mas só que Vai chegar uma hora Que o diabo vai puxar o seu tapete E o engano Ele Quando ele puxa o tapete Ele vai fazer você passar Uma maior vergonha Por ser enganadora Ele vai Ele vai puxar o seu tapete E você vai ser descoberto Vai mostrar Quem você é Ui, desculpa aí E é como está escrito Não tem nada oculto Que não seja revelado E a gente estava falando de filtro E a senhora falando E eu só fiquei pensando O filtro do temor Porque a gente está falando Para jovens que são da igreja Então jovens sabem do temor Mas viver é outra coisa O engano é isso Ele está ali Agora a gente fala Vou falar até mais claro Se você é um jovem tão dedicado Que limpa a igreja Que está ali Prestativo Mas na sua casa A sua mãe falta te matar Porque você é um jovem Assim que não está nem aí Que responde Quer dizer É essa pessoa que você é de verdade Mas por quê? Falta o temor Porque você pensa assim Não, o que eu sou na igreja É o que vai contar Porque é o que o pastor está vendo É o que a esposa está vendo É quem está me vendo E não O temor Esse filtro do temor É o que conta Porque se eu sou assim Na minha casa Se eu sou assim Se eu penso assim Deus está aqui me vendo Como eu sou Então eu tenho esse temor Puxa, aonde eu for Ele está me vendo Com quem eu for Ele está vendo O que eu estou sentindo Ele está vendo Então como que eu vou ser assim Diante do meu Deus Não é nem diante do pastor Da gente A gente nem espera mesmo Que você seja com a gente Esse filtro Mas diante de Deus De você olhar e falar assim Poxa, meu Deus Eu sou essa pessoa na igreja Mas a minha mãe Se o pastor for falar com a minha mãe Olha o carão Como ela está falando A vergonha que eu vou passar A vergonha que eu vou passar Por quê? Porque essa pessoa é quem você é Então você tem que ter esse filtro do temor Poxa, você parava a pensar E falava Quem eu sou de verdade Eu sou, por exemplo Eu sou a Nayara assim em casa A Nayara assim na igreja Mas é essa quem eu sou em casa Que eu sou de verdade Quer dizer, você pensa assim Não, porque o pastor Eu não falo com a minha família E aí você tem seus irmãos Tudo Eu digo porque eu também Nasci na igreja Então eu sei desses filtros Você pensa assim Não, porque o pastor Me ligar agora Alguém me ligar aqui Vou estar na igreja o dia inteiro Mas se a minha mãe me ligar Ah mãe, espera aí Só um minuto Ai mãe Então assim Essa é quem você é de verdade Então você tem que tirar esse filtro E colocar o temor O filtro do temor O do temor Que a gente pode juntar Com o filtro da sinceridade E então finalmente A Bruna pode falar Mas Bruna Você já devia ter entrado Há muito tempo Não, mas assim Já foi pensando Todo mundo falou E você Mas assim Vai casar com o que eu vou falar Eu tava conversando com uma jovem Porque Falei assim Pra conversar Ela queria falar com você Pra ver como você tá E ela não ficou em paz E aí Na correria E ela Ela falou Quer falar comigo? Eu falei Quero Aí eu falei Perguntei como ela estava Como estava a família dela E ela falou assim Pra mim Ai que bom Ai Parece que eu tava tirando Um peso das costas Ela tava com medo Do que você Eu tô tanto tempo na igreja Eu nunca fui chamada Atenção Aí eu falei pra ela Assim Falei né Falei Querida então Você não tem que ter medo De ser chamada a atenção Você não tem que ficar preocupada Se alguém vai te chamar a atenção Vai te corrigir Vai te ensinar alguma coisa Você tem que ser sincera Você tem que ser verdadeira Porque eu sou chamada a atenção Eu me cobro Meu esposo me chama a atenção As amigas me chamam a atenção A gente tá sujeita a isso Então Não A gente tem que Temos que ser preparados É Transparentes Pra ser chamada a atenção Pra ser chamada a atenção Porque assim É Não É um orgulho A gente faz o nosso gesto Aí o filtro do orgulho Entra o filtro Esse é o filtro do orgulho Botou o filtro assim Eu nunca fui chamada a atenção Sou perfeita E assim Dona Ananda Eu não esperava Essa resposta Dessa reação Por que gente Por que isso Alguém me explica o porquê Eu sou chamada a atenção O tempo inteiro Todo dia Meu marido chama a minha atenção Deus chama a minha atenção Até meu cachorro Meu cachorro chama a minha atenção Então Poxa Por que que você tem que ter Você tem que Se livra desse filtro Do orgulho Pelo amor de Deus É Aí entra aquela coisa Você Você tem que se avaliar Você tem que se enxergar Você tem que ver Poxa Faz sentido isso Você Claro Ninguém gosta de ser chamado a atenção Você não gosta Porque é desconfortável E você E quem chama a atenção Também não gosta de chamar a atenção Ninguém gosta de chamar a atenção Né Mas essa pessoa Que tava usando o filtro Da Que foi falar com você Tava usando o filtro do engano Se enganando completamente De que ela Dois filtros Tava junto Orgulho e engano Vai colocando um monte de filtro Aqui assim Arranca minha filha Porque senão Até porque eu falei pra ela Eu falei assim Quando a gente tá Quando a gente Quando a gente chega Até Deus Como a Mayara Diz O momento que ela mais gostou Foi na hora da entrega A gente se chega até Deus Sem filtro A gente não chega assim Pra falar com Deus Ai Olha meu Deus Não mostra pra mim não Onde eu tô errando Que eu não quero saber Não A gente chega e fala Vem comer um estoco Que o senhor me aceita A gente fala Eu quero que o senhor me ajude Eu quero que A gente pede aquela A gente tira todo aquele filtro Que as pessoas veem Que acham Aquela situação De querer ser perfeita De querer De querer agradar todo mundo Então a gente Tira esse filtro Pra parar com Deus E não pode querer Se vestir disso Ai Eu não quero ser chamada atenção Ai Eu não quero ser vista assim Não tem como né Exatamente Meninas A gente fala pra caramba É muito gostoso Quando eu trago As minhas amigas aqui Porque a coisa se desenvolve né Só que a gente falou tanto Que estourou o nosso tempo Então a gente fica por aqui hoje E tem muito mais pra gente Quem sabe no futuro A gente fale mais um pouco Sobre essa coisa dos filtros Que você venha se avaliar E ver que filtros você tem usado Use Tem os filtros bons E tem os filtros que te fazem mal Arranca esses filtros Do engano Da mentira Do orgulho E começa a colocar os filtros Do vigiar Do temor Da sinceridade Né Começa a usar os filtros certos Que aí você vai ver Que a sua vida vai mudar Completamente Tá bom Nós ficamos por aqui hoje Um grande abraço Pra todos vocês Agradeço As minhas amigas Que estão aqui presentes Lembrando a todos vocês Que neste sábado Encontra o jovem Aqui no Templo de Salomão No endereço Doutor Carlos Botelho 459 Ao ladinho do templo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau